Música Manda prender e soltar na Espanha, tá aí o Hilde, domina, fez a fita, bate pro gol! Gol! É do Corinthians, é do Timão, Hilde, veio do banco, primeiro toque, finaliza com defesa do goleiro, segundo toque, finta, trible, corte seco, terceiro, gol do Corinthians, Hilde, aí, pra ser mais sincero, quatro toques na bola, com muita categoria, bate por baixo do Miriam, Hilde, tá na frente, o Timão, Hilde, achou, achou o caminho no gol, Murilo, vem pra marcar pro Corinthians o segundo gol, ou vai dar? Defesa do William, autoriza a arbitragem, vem Murilo, parte pra bola, atenção, Murilo, é pra fazer! Gol! É do Corinthians, é do Timão, é de Murilo! Chega o segundo gol, Corinthians, chega a segunda, segunda, anotação de placar aqui no ginásio Flamengo Marques, Murilo no tiro livre, bateu por baixo, bateu firme, veja como ele bate firme, bate rasteiro, a bola vai nem tanto assim no canto, mas bem próximo ao pé de apoio do goleiro, mas o Murilo vem aí, levou cartão Bruno e reclamou muito, Murilo! 2 a 0, faltam 6 e 43, a bola não tá exatamente ali no lugar, Bruno vai lá, a perna à esquerda, puxa a bola, Murilo não gosta nem um pouco, agora ajeita, coloca ali no taco, coloca na marca, ele contra o goleiraço William, Murilo contra o William, William terceira temporada de Joinville, mais de 50 jogos com a camisa do Jack, vem Murilo pra tentar o terceiro do Timão, partiu pra bola, Murilo! Gol! É do Timão, é do Corinthians, é de Murilo! Passa a ser o atineiro do Corinthians da Liga Função, sexto gol dele na temporada, tá aí Murilo! Desta vez o William chegou a esbarrar na bola, pegou nos seus pés, passou ali pro baixo e acaba indo pro fundo das redes, Murilo, camisa 8, faltando 6 minutos pro fim do primeiro tempo, é o terceiro do Corinthians, então segue Murilo pra batida, Murilo pra tentar o terceiro dele na noite de hoje, Corinthians vence 3 a 0, contra João Paulo, goleiro reserva, partiu pra bola, Murilo! Gol! É do Corinthians, é do Timão, é de Murilo, o terceiro dele é do Corinthians, aqui no Flamir, Marques, o Paxão Jorge! Trocou o goleiro Vander, mexe no gol, o João Paulo acerta ali, é saindo do canto, desta vez trocou também a batida, a CBF levou um gol hoje, 16 gols sofridos, então, o Joinville ainda tem a melhor defesa, erra a saída, vai apintar o gol, gol! É do Joinville e o Genaro diminui, aqui no Flamir, Marques! Oportunismo no camisa 16, Genaro quando a torcida gritava, guita, guita, guita!